Galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo aqui, show de bola em nosso canal E hoje eu quero trazer aqui pra vocês mais coisas aqui sobre este fantástico jogo de RPG O Legacy of Discord Bom, se vocês curtirem o vídeo, já sabe, senta o dedo aí naquele belo like Convido a todos vocês ainda que não são inscritos aqui no canal A tá se inscrevendo aí, acompanha o canal, acompanha os nossos vídeos aí Se vocês puderem, galera, ativem o sininho aí pra tá recebendo as nossas notificações e nossas dicas E é isso aí, galera, sejam muito bem-vindos aqui em nosso canal Hoje a gente vai estar falando aqui sobre este evento que tá tendo no joguinho aqui, né, pessoal? Sobre o Super Tycoon aqui, mais ou menos assim falando Eu vou deixar algumas dicas aqui pra vocês Pra gente poder tá mexendo melhor aqui nessa parte de evento Bom, eu tava aqui perguntando pra alguns amigos aqui na parte da minha guild também aqui Mais ou menos como funciona aí o evento Coisas que fazem a gente tá ganhando alguns pontos aí Como a gente pode ver, galera, aqui tem o primeiro baú, né? Que a gente vai tá olhando e tem as posições, tem diária aqui também Tem aqui o ranking também e tudo mais, né? Nas posições, a gente vai ter que adquirir certos pontos aí Pra poder tá acumulando e tá ganhando aí não só essas cartas Mas como prêmios melhores aqui nessa parte do evento Super Tycoon aqui Bom, aqui temos a parte de ouro aqui também E algumas coisinhas, né? Como vocês estão vendo, aqui eu tô com 1.041 pontos aqui E nessa parte de baixo 491 pontos aqui também, né? Então são coisas que a gente vai tá mexendo aqui no jogo Eu vou tentar fazer algumas paradas aqui pra tá conseguindo ganhar Eu vou fazer aqui o calabouço de recursos Vamos nessa então Eu vou tá fazendo aqui que o meu amigo falou Que era legal tá fazendo esse calabouço aqui pra ganhar uns pontos Vamos ver aqui então, galera E é isso aí, eu vou tá me esforçando sempre aí Pra tá agradando a todos vocês aí E sempre trazendo várias dicas aqui pra todos vocês Não só do Legacy, mas como de outros jogos também Olha lá Eu vou matar esse aqui, né? Também Vamos nessa E é um joguinho que é divertido, né? Pessoal Vai lançando aí várias coisas aí É... os seus eventos aí que vão facilitando pra gente Vários prêmios aí também e tudo mais E eu quero mostrar pra vocês como funciona Então eu tô fazendo aqui essa parte Pra poder ver como que funciona um negócio de pontos lá também, galera Vamos ver aqui Então a gente, além de ter que gastar alguns dimas aí Comprando algumas partes de ouro lá e tudo mais A gente pode, na verdade, tá fazendo isso aí, né? Pra poder tá conseguindo mais e mais pontos lá E tá tendo mais êxito, né, galera? Eu não sou nenhum expert aqui É claro que eu vou falar isso pra vocês, né? Mas dentro do meu conhecimento aí O que eu puder ajudar Eu vou tá passando aqui em nosso canal com toda certeza E em troca disso Eu vou querer a força de vocês aí Dando like Vindo participar do canal Vendo essas dicas aqui do top jogo de RPG Eu legasse, mas de outros jogos também E eu vou me esforçando aí devagarinho, né, galera? E vamos aí ver se algum dia a gente vai engrenando aí Inventa e poupa aí E a gente vai chegando lá, né, galera? Eu tenho essa força de vontade aqui E a gente vai tá aí batalhando sempre Pra tá ajudando a todos que eu puder Eu sei que nem sempre eu vou poder tá agradando a todos aí Mas eu vou tentar fazer isso o máximo possível aqui em nosso canal Olha lá, vamos terminar aqui o calabouço, né? Eu vou fazer as duas partidas aqui Pra gente poder tá vendo aí se eu consigo alguns pontos a mais Tô melhorando o nosso personagem aí Eu tô tentando agora pôr 12 milhões de poder aqui no personagem E devagarinho eu vou mexendo, vou brincando aí e tudo mais E assim por diante, né, galera? Olha lá, tamo quase matando o boss E aí eu vou de novo nele e vou lá olhar o evento Super Tycoon, né? É meio complicado, eita nomezinho, né? Tycoon, né? Porque é T-Y-C-O-N-N, alguma coisa Tycoon, eita nóis Já matei aqui a primeira parte do boss Vamos coletar E parece que quanto mais ouro a gente consegue adquirir Melhor pontos a gente vai pegando aí Vamos selecionar as fases aí pra gente poder tá mexendo aqui mais e mais ainda Vamos lá, mais uma saideira, né? Porque como eu tô VIP 5 aqui, a única vantagem é isso Em vez de vir uma vez, eu venho aqui, na verdade, duas vezes, né? Então vamos nessa, galera Eu tô fazendo essa parte aqui do evento Pra mostrar pra vocês que dá pra ganhar uns pontos Vindo aqui nesses detalhes aqui do jogo, galera Então é isso, galera Além de vocês estarem dando like aí Comentando os vídeos lá O carinho de vocês também Não se esqueça dos outros vídeos do canal, não Quem puder, dê aquela força lá também Vai lá ver Hoje eu postei um vídeo de um jogo aí de carrinho bem legal também Então fortalece lá os nossos vídeos, né, galera? E assim a gente vai batalhando cada vez mais, né? Olha lá, vamos nessa E é um jogo divertido, né, galera? Tem jogos aí que a gente acaba ficando Brincando direto Tem jogos que a gente não gosta muito E é assim, né? Fazer o quê? Eu consegui evoluir minha pantora aí, né? Como vocês estão vendo ela aí toda grandona Pois o ciclo verde dela embaixo E eu tô aí batalhando Agora eu vou mexendo o Shauman aí também Devagarinho Vou liberando outros pets aí E vamos ver se um dia a gente consegue Encostar aí nos 30 milhões de poder Logo mais, galera Vamos ver se mais uns 10 dias aí Eu consigo fazer essa façanha Vamos matar ele E é um senhor jogo, né? O Legace, ele vem aí surpreendendo a gente A única coisa que eu acho que tá demorando Já que eu tô fazendo essa parte aqui É que, na verdade, tá demorando pra chegar as novas classes Eu quero jogar do zero mesmo aí pra vocês verem eu jogar do zero Mas só que eu tô esperando virem as novas classes aí pra começar, né, galera? Porque essas classes aqui a gente já conhece Então eu não sairia dessa minha classe pra ir numa outra parecida com essa Então eu vou esperar aí, na verdade, as novas classes virem aí Pra poder tá mostrando pra vocês Já tô terminando o boss aqui, ó Como vocês estão vendo Não sei se a gente tem que usar os negócios aqui também Pera aí que o telefone tá tocando, galera Foi mal Que eu tava gravando aqui Aí é sacanagem, né? Pronto, já fiz aqui Agora eu quero ver lá a parte do evento, né? Que a gente vai ver aí Então vamos lá para o evento Olha lá Então é isso mesmo Meu amigo falou E eu aumentei aqui os pontos Olha lá, galera Que show, hein? Nossa, que gringo Então é isso mesmo, ó Já vou coletar aqui Então a gente vai fazendo coisas aqui no jogo Que ajuda a gente, né? A tá mexendo aí nele Então eu já fiz aqui Então eu já fiz aqui, olha lá Meus pontos Habilidades Posições Nossa, gringo Então aqui a gente vai poder tá conferindo todas as coisinhas do evento aqui, ó Que eu vou tá mexendo, né? Também Então aqui a gente pode ver aqui nos eventos, galera Aqui, ó No evento, né? Na verdade Posições Deixa eu ver uma coisa Vamos lá Ah, tô acumulando ponto bastante, galera Então é isso mesmo Então além da gente tá gastando aí alguns dimas, né? Pra poder tá vindo aí Por exemplo Em vez de ir aqui Eu posso acumular e comprar alguns baúzinhos aqui de ouro Alguns paques, né? Também aqui Mas a gente pode também tá fazendo aí as coisinhas Bom, a parte do baú tem as posições aqui Tem a parte de áreas também aqui que a gente vai tá vendo No ouro é a mesma coisa Tem as posições aqui E a gente clicando em ir, né, galera? A gente vai poder tá vendo aí Na verdade essa parte aqui de gastar a mais Aqui tem tudo controlado, ó Pedra de aprimoramento, de agormente Tem pedra aí na verdade Também aqui de glifos, né? Também aqui Coisas que a gente vai tá comprando aí Pra adquirir uns certos pontos Mas não precisa tanto não também, galera Vamos fazer mais coisas aqui do jogo, então Eu vou fazer a parte de carabouço aqui do ouro Pra gente ver aí também Acumular uns certos pontos aí E é isso que eu queria dizer pra vocês, né, galera? Cara, eu vou chamar aqui uns amigos pra ver se bem Mas eles já devem ter feitos Vamos por aqui buscando no global Auto-organizar, né? Também Então eu tô fazendo Além de ter que gastar alguns dimas, né? Que às vezes nem precisa tá gastando Na verdade foi um grande amigo meu aqui da guild Que falou, olha, eu não gastei dimas E consegui, né? Também Então ele me ajudou aí dando essas dicas E eu resolvi trazer aqui pra vocês Em nosso canal também Que fazendo outras coisas aqui no jogo A gente vai tá conseguindo Fazer um certo acumulo de pontos Lá no evento, né? Então ele tem uma duração aí O evento de tal dia a tal dia E nessas horas a gente vai aproveitar Pra tá ganhando aí As cartinhas de pet Algumas paradinhas a mais aí E ajuda a gente Então aqui no vídeo de hoje Vocês vão tá vendo Como que vocês vão ter que fazer, né? Pra tá ganhando essas posições lá no evento Vocês viram que eu já dei um acumulo Eu tava com pouquinho ponto E já subi bastante meus pontos Aqui é 4 minutos, né? Que eu tô acumulando ouro É lógico Vou deixar rolar Vamos nessa E aí é isso meus amigos Já que vai fazendo aí Eu quero agradecer muito a todos vocês aí A força O carinho O likes aí de todos Eu sei que eu posto vídeo aí Do Legasso Felizcord aqui pra vocês Você já vê aí os vídeos Já vai sentando o dedo no like Vai comentando Isso não tem preço, né pessoal? E eu fico muito feliz É isso que faz eu continuar Mais e mais ainda aqui Até o final Trazendo mais vídeos aí Esse cara enrolado aqui Paciência comigo Galera Que eu vou aí aprendendo Vou melhorando E aí é isso, né pessoal? Olha lá Já tô fazendo aqui Tô acumulando ouro Vamos ver Já fiz lá a parte do calabouço Já fiz aqui o ouro Que eu tô terminando com vocês aí também E devagarinho Nosso canal vai crescendo, né galera? Porque a luta é grande Então eu só desejo sucesso Eu sei que tem vários amigos aqui Meu também E inscritos aqui no canal Que também tem aí Os seus canaizinhos aí também Tudo mais direitinho, né? E eu fico muito feliz E muito corrido, né galera? Às vezes não sobra tanto tempo assim Pra mim retribuir comentários aí Mas de vez em quando Sempre que dá Eu vou tá tentando passar no canal de vocês Vou tá tentando deixar o like lá E tudo mais E é isso, né? A gente vai se esforçando E quem sabe O nosso canal vai aí Engrenando mais e mais ainda, né? Eu queria ver o canal aí Com uns 10 mil inscritos já pelo menos Mas quem sabe aí Mais pra frente a gente consiga, né? Nada é de uma vez, galera Vai tudo devagarinho E batalhando o que é mais gostoso Então a gente tem que ter chance Tanto vocês aí Que tem um inscritos Eu que tenho aqui 3 mil e pouco Outros que tem 70 Tem chance pra tudo Basta a gente curtir Gravar nossos vídeos Basta a gente curtir aí Fazer o nosso canal crescer Divulgar Incomodar vocês Cutucando e tal E aí é isso, né? Vamos que vamos Eu tô falando isso aqui Tudo aqui nessa parte Enquanto eu vou fazendo ouro, né, galera? Falta 2 minutos Pra acabar aqui É que assim, galera Eu tenho que tirar As notificações aqui, né? Você vê Nem o meu celular para E nem o telefone de casa Aqui às vezes para, né? Então eu fico Todo mundo fica chamando E pá E tu-tu-tu E não sei o que, né? Então eu vou tentando, né? Por isso que eu falo Que é meio corrido Falta 1 minuto e 55 Pra gente acabar de fazer O nosso Nossa rapa de ouro aqui E eu sei que Às vezes eu tenho que ir Mais calmo Realmente aí Nos vídeos, né? Também Às vezes eu acelero E vai E aí estão cena do Brasil E tal Mas é, galera Realmente é chato É, sei lá É um jeito que eu peguei Uma mania chata, né? De ir rápido e afobado Que nem muitos de vocês Já falaram pra mim Respira, mano Vai com calma Realmente Eu vou começar a treinar Mais aqui Pra poder Chegar aí com vocês Com vídeos mais calmos Mais explicados Detalhados aí E ontem, né? Na live aí A galera falando Do evento aí Do Taikon E eu lá Que nem um nob Que que é esse Taikon? Que que é isso? Na verdade era o evento, né, galera? E eu achando que era pet, né? Porra, aí vocês me xingaram mesmo, né? Também Não que xingaram eu Vocês devem ter pensado Porra, esse aí tá nobando, né? Também É que na live, galera Eu não sou tão bom em explicar Em certas coisas na live Que eu vou tá jogando Me empolgando e tal Eu me atrapalho Mas eu sou melhor aqui nos vídeos, galera Olha lá Já tá acumulando Então, galera Esse evento aqui O Taikon, né? Também Além da gente fazer Aqueles gatinhos lá de Dimas Em algumas coisas Pra adquirir mais pontos aí A gente vai ter que fazer Algumas coisas do jogo aí Pra tá ganhando Como vocês viram Eu fiz lá o calabouço Ganhei uma Cacetada de pontos, né? Também E agora aqui Eu vou ver quantos que vai dar Vamos ver, né? Também Vou fazer algumas coisas Que ganharia pontos, né? 18 segundos Paciência aí, galera 7 segundos 6 5 4 3 2 1 Já era Teve aqui o acumulo Olha lá Tá, tá, tá Bônus Vamos sair daqui Pra ver lá A parte do evento, né? Também Olha lá 14 mil pontos Galera Então agora Eu vou fazer outra parada Aqui, né? Vamos aqui Vim aqui Tô fazendo coisas Que ajudaria A gente Tá ganhando mais pontos Né? Então eu vou vir aqui Na batalha Vamos lá Vou voltar Um aqui Na verdade Depois eu vou estudar Depois eu vou até fazer um pouco mais Dessa parte aqui Que eu tô atrasado Galera Pronto Agora eu vou Voltar aqui no capacete Aqui é do rank 14, né? Meu capacete Eu vou localizando Às vezes eu apanho Certas partes do capacete Aqui é a bota Aqui é a perna Eita Eita Cadê esse maledeto Capacete Achei Tá aqui Vamos dar o blitz Aí, né? Então eu tô fazendo Essas coisas Pra ver se aumenta Lá Os nossos pontos Galera Preciso de mais pedrinhas De refinamento Aqui Olha lá Falta pouco Já consegui, galera Vamos voltar Para a cidade E ver se deu Alguma melhora, né? Encontrei Tesouro Deixa eu coletar Aqui, ó Todos os prêmios Que eu vou ganhar Eu vou fazer aqui De acumulo de pontos Galera 14 mil Ainda não Deixa eu melhorar Aqui Então aqui, ó Eu vou tá Na verdade Deixa eu ver Uma coisa Aqui Nessa parte Aqui tá baixo Aqui é o Super encante Vamos usar o Supremo Aqui, ó Já consegui Vamos ver aqui A proeza Galera Usando o Supremo Mais uma E aí E aí eu posso Mais pontos Aí mais pontos Aí também Vamos voltar Aqui na parte De equipamentos Que eu quero Fazer uma coisa A mais Olha lá Será que eu conseguiria Mais outro Aqui? Só falta, né? Quem não arrisca Não petisca Galera Vamos ver Três, galera Vixe Maria Depois eu vou Mexer mais Lá, hein Galera Vamos ver Uma coisa Aqui nesse Baú Da posições Vamos Ir aqui Vou comprar Mais ouro Aqui Comprar Mais ouro Aqui Olha lá Já subiu Meus pontos Para 14 mil E assim Por diante Galera Vocês entenderam Mais ou menos O que vocês Vão ter que fazer Aí Para estar Conseguindo os pontos Né? Também Deixa eu ver Uma coisa Na parte de encantar Nossa Gigante Aqui, hein? Três Dois Olha Tem três Eu vou tentar Pegar a outra Aqui, galera Essa aqui Já vai ser Mais tenso Hein, galera Pensou Pô todos Aqui Fogo, galera Vamos tentar Vai Crazy Loco É difícil Ah, moleque Já pôs mais uma Esses material Aqui é muito bom Então vocês viram Que precisa, né? Para conseguir Estar adquirindo Os pontos E estar também Vendo aquela parte Das chamas Eu dei uma boa Acelerada ali Também E aí é isso A gente vai estar Vendo aqui Então baú Temos posições Temos aqui A parte também De ir Que a gente compra Essas paradinhas Também Aqui a mesma coisa Do ouro Posições e ir E certas coisas Do jogo fazendo A gente vai estar Adquirindo os pontos Aí, galera Aqui a gente vai estar Na verdade Estando acumulando Os pontos Só que o evento Tem a duração dele Que é até o dia 26 Alguma coisa assim Também aqui Está a data Tudo bonitinho E a gente vai Mexendo aí Devagarinho Tranquilo, galera Valeu aí Fortes abraços E sejam bem-vindos Aqui em nosso canal Valeu Fui Peace Peace E sejam bem-vindos